E aí, tudo bem? O meu nome é Kai Smith. Seja bem-vindo ao meu canal TPFan de filmes listados. Eu fui só uma lista de 5 filmes de ação. Vamos começar com o primeiro filme, é o Kisma Serviço Secreto. Kisma Serviço Secreto é um filme que tem ação e comédia. É o filme de 2014. Primeiramente esse filme foi na Tela Quente e na Rede Globo. É um filme ótimo de espionagem, Kisma Serviço Secreto. Uma organização de espionagem recruta um jovem de rua rebelde, mas com futuro promissor para um programa de treinamento ultracompetitivo. Kisma Serviço Secreto foi um sucesso, tem cenas muito da hora. Cenas ótimas. Esse filme é muito bom. Kisma Serviço Secreto é o primeiro filme de ação e comédia. Filme muito bom. Esse filme teve continuações. Kisma Círculo Dourado. E Kisma A Origem. Esse filme é muito bom. E parece que vai ter o terceiro filme. Com esses autores do primeiro filme, Kisma Serviço Secreto. Vai ter o quarto filme. Parece que vai ter o quarto, mas se tiver o quarto vai ser muito bom. E vamos para o segundo filme da lista. É o Kikers Quebrando Tudo. Esse filme eu assisti várias vezes. Comédia e teve continuação. Kikers 2. Kikers é um ótimo filme de ação e comédia. Tem comédia no filme. O filme é muito da hora. Tem lutas da hora. Tem um filme mais de 18 anos. Tem cenas da hora. O herói colegial fantasiado de Kikers. Junta-se a um grupo de cidadãos comuns que foram inspirados em combate o crime. Também fantasiados. Kikers. Eu curti esse gesto de um. Tem cenas na hora. O filme é bom. É isso. Segundo filme de ação com comédia Kikers. Vamos para o terceiro filme. Esse é o filme da Marvel. Que eu achei muito da hora. O filme Shang-Chi. A Lenda dos Dez Anéis. Tem uma cena de luta lá. Tem umas lutas muito boas. É um filme que tem ação e fantasia de 2021. Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis. O filme tem cenas que colocam muito daoras. O filme Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado. Quando seu pai, En Yu, é líder de uma organização de Dez Anéis. Atrás de Shang-Chi e sua irmã, Xiangling, em uma busca por uma vila mística. Shang-Chi é um filme muito bom de ação e fantasia. Eu curti. Tem cenas maravilhosas. Tem lutas bem coreografadas. Um filme muito daora. Esse é um filme da Marvel. Muito bom. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O filme tem ação e fantasia. Se você está gostando aí, curte aí. E vamos para um filme que bem... Eu senti muito no SBT, no cine espetacular. Que eu lembro de passar no cine espetacular. Na tela de sucesso. Nice Guy. Um bom de bigar. O filme tem o Jackie Chan. Esse filme é um filme muito bom. Tem ação, aventura, comédia. Mr. Night Guy. Vamos de briga. Um filme do Jackie Chan. Com suas habilidades de artes marciais, o cozinheiro Jackie salva a repórter investigativa Diana, perseguida por perigosos bandidos por causa das imagens como metedoras que filmou. E o último filme é um filme dos favoritos que eu senti várias vezes. De Ajoy, A Origem na Cobra. De 2009. Esse filme tem ação e aventura. De Ajoy, A Origem na Cobra tem o Malawai. Conhecido por filmes, todo mundo em pânico. Eu gostei do filme, o cara dele. O filme é bom, eu não gosto de filme. É um filme de ação de Ajoy, A Origem na Cobra. Tem o Malawai, conhecido por todo mundo em pânico. Vários filmes de comédia. Mas o Malawai está nesse filme. De Ajoy, A Origem na Cobra. De uma continuação. De Ajoy, A Retaliação de 2003. Teve The Rock. De Ajoy, A Origem na Cobra. É um filme é um filme. Equipados com armas de espionagem mais modernas, a equipe de soldados, conhecida como Jajoi, viaja para os lugares que mais precisam de seus serviços. De Ajoy, A Origem na Cobra é um filme que eu curti assistir, tem cenas de ação, tem cenas muito daora, tem uma cena de perseguição lá muito daora. Um filme muito bom de ação em fantasia, ação em aventura. É isso, o último filme de Ajoy, A Origem na Cobra. Então, cinco filmes que eu falei, cinco filmes de ação que eu curti muito, bem famosos. Se você gostou dessa lista, inscreva no canal para ter mais listas de filmes. E tchau, inscreva no canal e até a próxima. Seus filmes foram muito bons. Tchau. Tchau.